NPN, NPN, NPN! NPN, NPN! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom aí, tá bom aí, por aí! Vai embora, vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! Vai embora! Vai embora! O Sal! É ao contrário as equipas! Ao contrário, enganei-me! És só os filhos! Eu já lhe disse, ele disse que falou com a equipa! Ele disse que falou com a equipa! Que não é preciso! Tá aqui um, tá aqui um credo! Ele disse que falou com a equipa, falou contigo! Comigo? Sim, ou não! Ô Azul! 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 O Arbic também! Ei, ei! Está lá, vai! Você conseguiu! Não conseguiu! Pois, estava até a dizer! Não, eu estou a filho! Não, eu perguntei-vos aí disso! Vocês tinham me respondido que não! Eu também achava que sim! Para mim é igual vestir ou não vestir! Até é bom porque estou com frio! Só os filhos estão bem, enganei-me! Sim, eu estou com o meu casaco! Não! Até é mais uma coisa que eu tenho que fazer! Não tem que entrar! 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem, vem! Quanto tempo estáis aí? 1 minuto e 46! Ok! 1 minuto ilíbros! 2 minuto! 5 minuto! 6 minuto! 3 minuto! Ajudar, ajudar, ajudar. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?